Fala, nação! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o quarto dia do evento de Natal E já vai deixando o like no vídeo, se inscrevam no canal, segue nas redes sociais que estão aqui na descrição E não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum envio E agora eu vou mostrar pra vocês fazendo o evento do quarto dia de Natal, tá bom, gente? Eu já expliquei pra vocês no primeiro vídeo aqui do canal, né, sobre o evento de Natal Tudo sobre o evento, então eu vou deixar o link desse vídeo, né, que eu explico tudo sobre o evento Aqui na descrição, tá? Não vou fazer isso neste vídeo aqui, tá? Porque eu já fiz isso em um vídeo, então não tem porquê eu explicar de novo, tá, gente? Então hoje, gente, é muito importante que vocês assistam esse vídeo, por quê? Porque eu vou até mostrar aqui pra vocês, né, que eu fiz o evento, né, o da moedinha E eu não consegui pegar as moedinhas, né, eu acabei ficando sem as moedinhas de hoje, tá? Então é importante que vocês assistam pra vocês seguirem aí o que tem que ser feito, né, pra vocês conseguirem pegar E evitar de perder, né, de acabar não pegando, assim como eu, né, as moedinhas de hoje, né Que são as moedinhas da insígnia, tá? Então eu vou explicar pra vocês já já, né, na hora que eu vou fazer lá o evento Aqui, gente, esse evento é separado desse outro evento aqui Então o evento dos presentes, ele vai dar alguns itens, tá? O evento da LKWD Mary, né, que já é outro LKWD O outro é o Papai Noel, esse aqui é a Mary Então são dois LKWDs diferentes, dois eventos diferentes, tá? Então aqui, ó, esse evento da LKWD Mary é pra quem quer pegar a insígnia E as coisinhas da lojinha que dão pra comprar com a moedinha dourada Então o que que aconteceu? Que eu não consegui pegar essas moedinhas ontem Eu fiz o que a LKWD pediu, eu vim até aqui nessa cena, né E fiquei respondendo aqui qualquer coisa, tá, gente? Mas a resposta não pode ser qualquer coisa Tá vendo ali como que ficou bugando, sabe? Na verdade, é porque assim, né, eu respondi a resposta errada, né Então eu saía e voltava na LKWD pra ele falar comigo de novo Então a resposta certa é o seguinte, vai trabalhar, né E a segunda resposta é É... não, você não vai Tá? Essas são as respostas certas Assim que eu conseguir responder o certo, gente Eu tomei DC do jogo, olha aí, ó, conexão perdida Porque o jogo acontece isso direto Então quando eu voltei na cena, olha o que aconteceu, gente Já deu como se eu já tivesse feito o evento E eu não ganhei as moedas, tá? Então... É importante que vocês prestem atenção aí na hora de responder, né Pra, sei lá, não dar um azar igual o meu, né Mas assim, quando eu respondi errado Eu acabei conseguindo sair de perto da LKWD Aí eu voltava perto dele, né E ele me perguntava de novo, né Até eu responder a resposta certa Só que eu dei o azar de quando eu respondi a resposta certa O jogo me deu uma conexão perdida Tá acontecendo isso direto, né, gente O jogo tá com esse probleminha aí, né, gente Tá derrubando a gente toda hora, né Então, aí eu caí do jogo E quando eu voltei eu não consegui mais, ó Tentei várias vezes aí Várias formas, né De... De... Que voltasse o evento, né Pra eu conseguir os pontos Mas... Infelizmente eu não consegui Então o que é que eu fiz, gente Né, eu fiquei tentando várias vezes aqui, né Pra ver se não... Sei lá, não voltava aqui, né Porque na verdade eu não ganhei os pontos, né Foi tipo um bug ali, né Não sei o que aconteceu Isso sim a gente pode chamar de bug, né Porque, tipo, eu ganhei as moedas Eu respondi certo Mas como eu tomei DC, né A parada bugou E eu não ganhei nada E quando eu volto lá já diz que eu ganhei Então... É isso, gente, tá Resumindo é isso Mas... Aí o que que eu fiz? Eu entrei na minha continha pra inscritos, né A secundária E aí eu fiz tudo certinho Vou trazer aqui no vídeo pra vocês também Eu fazendo, tá E eu consegui fazer os pontos lá Normalmente com a respostinha certa Que eu dei pra vocês aqui no vídeo Então é muito importante aí que vocês Respondam corretamente Pra não acontecer Não dar de vocês terem o mesmo azar que eu, né Então primeiramente vocês vão naquela LKWD lá, né Que tem na cena principal aí da feira, né Do Natal Aí ela vai pedir pra vocês virem nessa outra cena aqui, né Aí vocês viram nessa outra cena aqui Que é a cena Central Parque Invernal Aí vocês vão vir até esse LKWD, gente, tá Que fica localizado aqui, ó Até demorando um pouco pra carregar aí E vocês vão responder as seguintes respostas, tá A primeira é vá trabalhar E a segunda é não, você não vai Então aí deu a resposta certinha Tá, ó E eu vou ganhar meus pontinhos certinho Tá vendo aí Chance também ganhou o dele Então eu dei um azar aí mesmo, né, gente Mas É isso, né Espero ter ajudado vocês E agora vamos para, né O outro evento Que é separado, tá, gente Aquele evento lá das moedas, gente É separado desse evento dos presentes, tá Tem muita gente achando que Esse evento do presente Vai dar moeda dourada, gente Não dá, tá O que dá moeda dourada É a da outra LKWD Que eu acabei de mostrar pra vocês, tá São dois eventos diferentes Apesar de ser da mesma cena Então Esse evento aqui do presente Ele vai dar pontos Não são moedas, tá Eu tô explicando isso em todos os vídeos Porque a galera tá com muita dúvida nisso, tá Então Aqui vocês vão ganhar pontos, tá Então Com esses pontos que eu ganhei Eu ganhei essa roupinha aí ontem, né O traje aí masculino E ganhei o traje feminino Gente, eu simplesmente amei, né Não é muito o estilo de roupa que eu uso Mas eu gostei muito Eu tô Eu amei, tipo É parecido com A roupa da LKWD Se não for igual Eu amei muito o Como é que eu vou dizer A textura Né Dessa roupa aí Gostei bastante, tá E aí Como eu já ganhei O último item, né Do presentinho dourado Eu já entreguei aqui Os presentinhos roxos Que eu já tinha prontos, né Gente Porque Eu já ganhei tudo do dourado, né São três itens Aquela roupinha ali É o terceiro item, né Então Eu vou entregar aqui Pra ganhar pontinho roxo, né E É Eu vou Conseguir ganhar, gente Também Um itenzinho roxo Hoje também, ó Que é esse aí Que é Meias Sono Tranquilo Tá Vou mostrar aí pra vocês, ó Então Eu consegui ganhar aí Dois presentes aí, né Do evento, né Um foi O traje, né Que vem o feminino e o masculino E o outro foi essa meia Que vem o masculino e o feminino também Tá, gente Aí agora De presentinho roxo Falta pra mim ganhar O chapéuzinho E o traje também Tá, gente Porque do presentinho dourado Eu já ganhei Tá Mostrei nos vídeos anteriores Pra vocês Esse vídeo aqui, gente Pra quem não assistiu O primeiro vídeo, né Que eu tava explicando Sobre o evento Talvez vocês não entendam nada Então eu vou deixar O link do primeiro vídeo Que eu expliquei tudo Sobre o evento Aqui na descrição Tá E vocês podem acessar Esse vídeo Que vocês vão entender Tudo sobre o evento Tá Porque esse vídeo aqui mesmo, né Só pra falar alguns detalhes Sobre o quarto dia do evento Né E mostrar pra vocês Como que eu fiz Tá, gente No quarto dia do evento Tá Principalmente as respostas lá As respostas lá Pra vocês não deixarem De ganhar Assim como aconteceu Comigo, né Que eu acabei Sendo Sei lá Prejudicada Por causa desse Desse aí Que o jogo tá dando Né Derrubando a gente Aí toda hora E É isso, gente Tá Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero ter ajudado Né E eu encontrei aqui Uma inscrita E vou terminar o vídeo Dançando com ela Tá bom É isso Fui Tchau 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 Tchau